Boa noite, pessoal do Parque São Bento, Sorocaba. Eu estou aqui com o Raul Marcelo para fazer essa denúncia aqui, que aqui há mais de sete anos a gente vem lutando, plantando bananeiras aqui, e a prefeitura vem, faz um trabalho porco aqui, asfaltaram, deixaram esse buraco enorme aqui, e hoje eu trouxe o Raul Marcelo, candidato a prefeito de Sorocaba, o melhor candidato a prefeito de Sorocaba, para ele ver e sentir o que a gente passa aqui no Parque São Bento. Estamos aqui hoje com o professor Gerson Lourenço, muito obrigado pelo convite, a gente fez uma caminhada importante aqui no Parque São Bento hoje, e isso é o resumo, professor Gerson, da situação de abandono que em Sorocaba se encontra nesse momento. Dá para ver aqui, acabaram de tapar os buracos aqui, o asfalto já está soltando tudo, dá para plantar a bananeira aqui, está há meses aqui já, e não vem ninguém do governo Jaqueline Crespo fazer o conserto e fazer a manutenção. Então nós precisamos pôr um fim nessa história em Sorocaba, por isso que nós estamos pedindo apoio para eleger vereadores comprometidos com o Parque São Bento, e para que a gente mude essa história aqui em Sorocaba. Nós precisamos virar a página da cidade, não podemos mais continuar aceitando o abandono de Sorocaba, e esse tipo de contrato de recapiamento de asfalto, que é o famoso contrato caça de ovo. Prefeitura paga no contrato, asfalto bom, só que a hora que eles colocam a casca de ovo e não vem um fiscal para ver essa situação. Isso aqui na verdade no fundo é corrupção, tá joia? Então parabéns pela denúncia, estamos firmes na luta pedindo apoio da comunidade para virar a página em Sorocaba. Tá joia? Grande abraço a todos, parabéns ao professor Gerson pela sua luta aqui em prol do Parque São Bento. Eu agradeço, Raul, por você ter vindo aqui e sentir e ver o que a gente passa aqui, e fazer essa grande denúncia, igual você falou que é corrupção, isso aqui já foi feito várias vezes desse jeito, e muitas vezes eles vêm e só colocam a pedra aqui, e vão embora, e a água vem e leva tudo, e depois vem e faz de novo e vai embora. Isso aqui, Raul, tem mais de cinco anos que acontece a mesma coisa, isso é sempre, né? A gente vai estar com os cachos tudo formados aqui, nada de arrumar. Sim, aqui vai virar um baranal aqui, porque a prefeitura não faz nada aqui, é um trabalho sujo e a gente conta com o seu apoio. E obrigado aí, gente. Dá like aí, compartilhe, e até mais. Boa. 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 Boa.